Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cica Volcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, bora para mais um vídeo? Hoje é domingo, precisamente dia 6 de novembro de 2022. Eu tenho 10 irmãos e duas delas são gêmeas. Hoje, precisamente hoje, elas estão completando 60 anos de vida. Nós passamos o dia inteiro, eu e o marido tentando falar com elas e não conseguimos. Aí, lá no finalzinho da tarde, a gente conseguiu entrar em contato com elas, para a gente almoçar junto, mas não deu certo. A gente já resolveu convidá-las para comer uma pizza com a gente, para não passar em branco, né, gente? Então, como eu não tinha nada preparado, porque fui ali correndo, não tinha tudo fechado. Eu até estou com um bolo no forno, um bolo de aipim, mas é um bolo para eu tomar café, meu marido, né? Então, fui procurar alguma coisa, algum bolo, alguma coisa, assim, para cantar um parabéns para elas. Não achei nada aberto, nada assim. Aí, o que eu fiz? Passei na padaria, comprei uma torta de morango, comprei duas caixas de chocolate, para botar na mesa e dar para ela. E vou montar a mesa aqui para vocês verem. Ative as notificações, deixe seu like e acompanhe o vídeo. Vai ser uma mesa de pizza, beleza? Vem comigo, vejam! Eu já separei aqui o material que eu vou usar, para deixar a mesa pronta, antes dela chegar. Vou usar esse jogo americano de costela de Adão, de EVA. Vou usar essas duas pecinhas, que de vez em quando eu uso para a mesa de café, prato de pizza, costalheres, copo para água, copo para vinho. Vou usar uma porta guardanapo, tomatinho de feltro, guardanapo xadrez verde, esses dois caçupós de madeira, com a florzinha seca, esse vaso com esses galhinhos, esse suporte de bolo, essas duas embalagens de presente com um fitilinho de flor. Então, bora montar a mesa! Música 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 Bom, a mesa pronta! Bora acompanhar aqui mais um pouquinho. Mesa posta, mesa pronta, uma noite de pizza, uma mesa improvisada. Do lado de cá, essas duas peças, eu vou colocar a pizza em cima. São quatro pessoas, muito provável que eu vou pedir duas pizzas. Aqui no cantinho do bolo, como eu disse para vocês, eu comprei uma torta, porque eu não achei bolo em lugar nenhum. Avelinha, tá? Nem um avelinha, foguetinho. E duas lembrancinhas para as aniversariantes. Eu não coloquei um topo de bolo para não estragar, porque está tão bonito. Essa torta, eu não quis estragar. Então, assim ficou a mesa. Espero que vocês gostem. Tina e Ia, feliz aniversário. Deus abençoe vocês abundantemente. Música 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 Agora vamos saborear. Gente, essas são as minhas irmãs gêmeas. Ana Maria, Ana Cristina, as quais eu chamo carinhosamente de Ia. E Tina. Música 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 Música